Processos de adsorção de poluentes emergentes em materiais poliméricos. Uma revisão. Eu me chamo Anderson do Prado, estou apresentando para o 31º Seminário de Iniciação Científica, o SIC, pelo Centro de Educação Superior do Oeste, Departamento de Engenharia Química, orientado pelo professor Alexandre Tadeu Paulino, no Laboratório de Métodos Analíticos e Químicos Ambientais. A água é uma substância indispensável para os seres vivos. Porém, nas últimas décadas, a poluição dos cursos d'água vem gerando grande preocupação. Atualmente, no mercado existem diversos produtos que se enquadram como poluentes emergentes, como agrotóxicos, fármacos, produtos de higiene pessoal, hormônios e outros micropoluentes. Esses poluentes são lançados no ambiente a partir de várias rotas e, uma vez presentes nos cursos hídricos, eles podem aparecer até mesmo na água tratada, porque as estações de tratamento de fluentes muitas vezes não conseguem remover de forma eficiente essas substâncias. Os poluentes emergentes são substâncias com alto potencial tóxicos e defeitos poucos conhecidos. Eles causam vários problemas, desde o ambiente aquático e até mesmo para a saúde do ser humano. Dessa forma, é de grande importância que sejam estudados métodos de tratamento para a remoção desses compostos. A adsorção é uma operação unitária que ela está em crescimento na indústria. Ela é considerada eficaz para a separação e purificação de misturas químicas. É um processo de transferência de fase, onde um fluido chamado adsorvato se adere e é retirado à superfície de uma substância sólida que recebe o nome de adsorvente. Essa interação entre adsorvente e adsorvente e adsorvato pode ocorrer por meio de natureza física ou química. E as interfaces podem ocorrer de diferentes maneiras, como líquido líquido, gás líquido, gás sólido e sólido líquido. Então, entre as várias técnicas existentes para tratamento de água, a adsorção pode se apresentar como alternativa eficiente na remoção de micropoluentes das águas residuais, devido que ela apresenta um alto grau de purificação para contaminantes quando se encontra em baixas concentrações. Bem como ela tem um baixo custo, ela tem uma facilidade de operação e também ela não gera compostos tóxicos durante o processo, como por exemplo no processo de oxidação avançada, que acaba gerando compostos secundários, que muitas vezes acabam sendo mais poluentes que o composto primário que era para ser retirado. Vários fatores acabam influenciando o processo de adsorção, influenciam na sua eficiência diretamente. Fatores como, por exemplo, a área superficial do adsorvente, por exemplo, em comparação quando é utilizado o mesmo material, quanto maior a área superficial desse adsorvente, maior vai ser a eficiência. A concentração das espécies a serem retiradas, normalmente em concentrações mais baixas, o processo de adsorção é mais eficiente. A temperatura, o pH, a força iônica e entre outros fatores acabam influenciando esse processo. Então, a fim de otimizar o processo de adsorção, a influência desses fatores deve ser considerada. Dentre os materiais adsorventes já estudados, na parte dos poliméricos a gente pode destacar os polímeros nanomagnéticos, os polissacarídeos. Dentro desses polissacarídeos a gente pode destacar, por exemplo, a pectina, substâncias poliméricas extracelulares e polímeros orgâneos covalentes. Então, esses polímeros já foram estudados e foi constatado que eles apresentam uma eficiência elevada em comparação aos outros materiais. A literatura revela que, por meio da adsorção, a remoção de poluentes emergentes, como pesticidas, produtos farmacêuticos, entre outros, apresenta-se eficiente. Então, existe a necessidade de maiores pesquisas sobre esses poluentes para que sejam melhoradas as tecnologias existentes, a fim de se tornarem viáveis para suas explicações em escalas comerciais de tratamento de água. Queria agradecer, primeiramente, ao professor doutor Alexandre Tadeu Paulino, queria agradecer também à FAPESC, à UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, ao CNPq, e agradecer também à equipe do laboratório LabMAC. Obrigado. Obrigado.